Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele está com uma posição bonita, não está não? Cadê ele? Olha lá! O Coral, ele sorriu dentro, aí fez o bigode Tu achou que eu não ia perceber? Foi cara Você deixa o cara com vergonha Tá aí, deu umas esbarradas mesmo Vai Bruno É você Bruno, é você Ou o badarão mesmo não está Não, eu quero você Bota aí, ali ou onde você quiser Bora lá embaixo Vai lá, bora lá Vamos descer galera Que conteúdo temos aqui hoje? Ei, toda vez que eu vejo susto com o Vânio Dá um orgulho do canto do meu cavalo Que ele parece ser maior Não é? Não é? Não é? É isso aí Ho, 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 ho Eee, vaca brava Olha que eu caí para o circo E aí Eu quero que eu caí para o circo E aí Olha que espécie, olha que espécie E aí, olha Eu não sei que ele não está certo não Ele tem que ter um escapacamento Mas rapaz, como ele está bacana É, mas não foi gostoso do animal Caralho, eu não estou tirado Eu ia assustir o velho, o xodó das vaquejadas E aí, gostou? E aí, já está Rapaz, o cara já está evoluído Vem, vem Para você tirar uma ondinha Para nós tirar uma onda Hoje o negão cansou certinho Oi Vou marcar, vou falar com ele Eu vou deixar você Brincar mais É, mano Quem é o dono? Ele tem que dar uma E aí, Vânio Ele está em casa Ó, Vânio, em relação ao dente de lobo Que o pessoal fala, é o quê? Eu não sei É o dente de lobo Sei Aí, às vezes precisa o quê? Fazer a remoção? Como é que você precisa remover ou não? Ele parar de comer, comer pouco Sangrar a boca, comendo Ah, está entendendo Entendeu? Hoje em dia tem muito risco Tem aumento de engalhar Às vezes só o fato de tirar esse vento de lobo Aí é só investimento Vocês perderam o cara não perdeu É que é um negócio que não está incomodando É bom Rapaz, tem um tempo que eu não vejo ele Eu fazer isso, será Eu estou treinando o capim aqui agora A última vez que eu vim aqui foi quando? Ano novo Ah, eu preciso chegar ali para você Dia primeiro Dia primeiro? É Aí quando você viu É, assistiu, velho Vânio, e aí, para esse aí Diga aí, como é que está nos fundamentos O que é que você pensa agora? Próximos passos Quando os pontos devagarzinho até evoluem Está com frisça ali Mas tem que comer Aprender esse livro Aguenta aí, Bruno É, eu tenho que contar aí Eu sei Eu já pontei Ah, Bruno, passa a perna aí Para dar aí Eu sei que ele queria É, eu sei que ele queria É, eu sei que ele queria Que ele veio Aí eu arrumar de cara safado do caralho Eu gosto quando o Bruno munta Que eu sou mau aumento do tamanho dele Aí eu vejo mau aumento do tamanho Olha, está rádico O cara que não salta agora É, cara Esse veio do jeitinho que eu gosto Estou sem grampé para andar Do outro lado, Bruno, agora Eu senti muita diferença depois da Sport Quando ele saiu Ele saiu mais lento, né Porque a Sport já doía mais Mas quando volteu, ele já voltou mais, sabe Que ela tem ele para frente Que ela tem ele para frente Que ela tem ele para frente Qual é que foi o Eduardo, bicho? É uma balada ali na estrada ali É a velocidade do filho da pão E o bom dele é isso aí Você trabalha, trabalha com ele Você pôr o arreio Ele está manso Está manso Está manso, é Faz a pose e olha o flash Tchau Tchau Já chegou já o material novo lá Olha os ferramentos É Os arreio todos já Aí Peguei na ceia Está tudo em casa já Está vendo, Bruno? As novas Perguntei como ficou roupa para ele Na semana Com o pau, querido Eu virei Eu não fui com as veias Natal foi com as veias Presente Passei a ninguém Não tem gracinha não, pô Agora assusta o velho aí É para andar de De botina nova, né Cheirosinho, perfuminho, pá Um aí derrotou, tá ligado aí Não é fruto, né Rapaz Estou absurdo Peguei essas calças Então voltei para dois Pô Não tem cabelo aqui mais não Mas eu tenho Rapaz Aí irrita tudo aí Irrita tudo Sabe o que é também Pro costume Nunca mais monta Só monta agora Com uma calça e um pé aí Só foi É para Eu estou medindo a altura aqui Que é Eu fico grande só o cão Quando eu monto nele Quero saber se ele não vai crescer Pô Ai não que é doido Pô Porque nós é apressado Rapaz É É pô Eu todo dia Todo dia eu fico olhando para ele Para o meu porjinho da besta Ele fala Tá maior Tá chegando, né Não, tá maior um pouquinho Agora você quer ver você Bota ele no lugar Que você passa uns 4, 5 meses sem ele Não, aí dá Qual era meu Ele esteve aqui hoje De manhã Não, diga os nomes Deu aí Quanto aí Nós fazemos as carregas Tem uns 4 meses que ele vive Eu chego aqui Rapaz, e o porro está ganhando Mas você vende todo dia Então Não cresce não Após O meu bota voou Tá maior e tá mais forte E era crescendo É Que eu tava Eu era aquele lariado É o oi do dono que ia engordugado Então eu vou dizer É, eu vou dizer Eu chegava lá e dizia Rapaz, meu porro está em chovo forte Aí quando ia olhar os vídeos Assolta um finão Uma taquara Ele aumentou muito com esse porro Ele deu uma finada assim Que cresceu agora E esse susteu, velho Eita Ah Estou lá para ti E aí, Bruno Vox E aí Não sei como todo, diga aí Rapaz, é agora É agora de você Você encontrou É Comigo é assim De pertinho Diga Você quer que eu diga o que? O que você quiser O que você quiser E se eu não quiser dizer nada? Aí não Essa opção não existe É o que você quiser Tá trabalhando certinho Tá esbarrando Não tá um profissional, né? Que é porro do novo Do dia para a noite Tá entrando no círculo certinho Tá entrando no círculo certinho Do jeito que a gente quiser Só se fosse o computador, né? Não Questão de posicionamento, Vânio Chega quando? Assim, posicionamento dele Aí quando ele estiver com o cu, né? Que ele começar Para ele começar a travar Pegar o arre na cara dele, hein? Ah, não tá entendendo Entendeu? Daí ele vai passar para o outro Ou seja, um freio Um freio de perna para ele Não foi, Bruno? Tá aí dentro Para usar nele daqui um dia Mas aquele de boca também ou não? É, de boca Um freio de perna Rapaz, eu já vi já Que tudo começa pela boca, né? É Aí depois eu vou botar um site por nele Dá uma charreteada nele no chão Que site por Para dar mais a cara Aí vai trazer a cara mais para a pulsão, entendeu? Claro Tá falando Que aí a galera vê pelos meios Tem que ver o negócio todo Que é para entender Como é que vai ser o A evolução O programa Mas aí daqui um dia Já começa a correr atrás de um bui velho devagarzinho Aqui é susto só para baixinho Só para baixinho, né? Aí já comecei a correr atrás do bui velho Já com ele Olhando para o bui velho Já vai na traga Vai trabalhando, entendeu? Aham Mas quando ele botar o arreio dele Que ele pegar um arreio na venda Do arreio de burro Ele quer saber o que está fazendo Não estou entendendo Não estou entendendo Sabe que é o carro dele aqui Que chegou assim no arreio? Hã? Foi Você chegou no arreio Porque aqui no arreio não vai sair Mas esse ao menos não dá Ainda pega arroz É julgar você O meu É nesse tamanho Nessa bitola Por que Por exemplo Não judiar Aí você É Eu digo que ele tem dono de carro Que é agoniado Nada Se eu quero judiar Aí perde o animal Ah meu Eu não tenho sorte com o animal Não é Aí você quer adiantar Olha Cada animal Tem a posição dele correr Cada animal Tem a posição do lombo E da cabeça dele Aí você quer botar uma posição no animal Que ele não gosta É Aí você força Força, força Mas com o tempo Ele vai enjoar aquilo ali E não vai fazer de jeito nenhum Aí você perde o animal Vai começar a brigar né? Aí Eu não Do jeito que ele quiser eu quero Você quer de que posição? De esquerda e direita? Do Se ele Eu prefiro de esquerda Agora Se ele não gosta Multinela aí De uma caminhada Você vê que a cabeça dele Para a esquerda Que eu já vi Não é não Vai Agora Vai Vai rapaz Oxe Passa a perna Dedando É É safada Monte Nada Tá com sorriso de um lado e da outro Monte Você vai lá e volta só Nada Do mesmo jeito Já foi pro lado que é pra montar Tá Galera Rapaz vai deixar o carro segurando aqui o dia todo aí? Monta rapaz Montado Montado que você tá Vou deixar pra quem sabe Não Mas o dono tem que contar pra ir vendo Que o carro já tá pesando Nada Nada Tão tanto Aí tá bom Ainda fiz um favor né Ainda fiz um favor né